A pessoa já foi agora, né, mano? Mano, gente! Ai! Ai, que afinosa, mano! Salve, salve, rapaziada! Bom dia, bom dia, mano! Eu sou alemão, esse é o canal Quilometrados. E, mano... Esse barulho aí tá estranho, né, mano? Mano, o negócio é o seguinte, velho. Tá ligado? É... Eu fiz ontem, né, mano? Ontem, à noite. Passei à noite, né, mano? Tanto que não vai ter muita voz, muita falação. Mas eu passei à noite aí dando uma... Arrumada no PC. Né? E, mano... É... Trocamos ideia com o GQ. O que acontece? É... O problema... O problema da... O que a gente tá tendo, né? É... Primeiro, né? Pra você aí que tá tendo problema com o lag FPS... O problema, mano... É o MSC Loader, velho. O GQ me deu a dica, né, mano? Eu entrei. Então tá ali, ó, mano. Tamo rodando agora, vai, com... No FPS do jogo, vai 40, 38, 30, 40, tá vendo? E no FPS normal, tá aqui, ó... 55, beleza? É... Quando a gente sai do MSC Loader, mano... O FPS aqui do jogo vai pra 70... E o meu aqui vai pra quase 80, velho. Tá ligado? O... O de verdade, né? E o do jogo. Então, mano... É assim, ó... É gritante a diferença de quando você ativa o MSC Loader... É gritante a diferença. E, mano... É... No caso, a gente tá trabalhando com uma Ryzen 7. Né? É... E o... O processador aí que o GQ indicou... Foi o i7, né, mano? O 770. É um processador aí... Eles são compatíveis, velho. O... Porém, mano... É Intel, né? E tem jogo que se dá melhor com Intel, velho. Então, mano... Nada mais justo... Do que a gente, né, mano... Pra trazer um conteúdo bom... Porque gravando eu caio pra isso. Ó... 50... Gravando. Então... São duas câmeras puxando esse FPS... Mas o gravador, né, mano... Enfim, o... É todo... É todo um... Um esquema que, mano... Acaba atrapalhando... Acaba meio que zoando, né? O... A jogabilidade... O jogo, né? Não tem jeito. Então, mano... Pra que a gente tenha aí... Um desempenho melhor... Eu vou partir pra Intel... Né, mano? Vou ter mais esse gasto aí... Mas até aí, velho... A gente... Vai trazer um conteúdo bom... Conteúdo de qualidade... Beleza? Então, mano... Sem mais delongas... Eu vou trocar a roda do carro aqui... E vocês ficam aí... Com... Né, mano... O... Porque é o seguinte... Eu coloquei essas rodas aqui... Vocês vão ver que eu... Mano... Apavorei nos testes, mano... Eu acabei com os pneus... Vocês vão ver aí... Eu vou fazer tipo uma montagenzinha... Das... Da... Das partes aí... Que... Mano... Moeção, velho... Moeção do turbão... Então, acompanha aí a... A montagem... Eu vou trocar os pneus... E a gente vai lá... Porque, ó... Eu consegui de novo, mano... Pipar os vidros... Tá vendo, ó... Então, mano... Não preciso mais... Quebrar o vidro da frente do Satsuma, né, mano... Então, nós vamos lá no... No plertário, velho... Pra tá colocando o vidro na frente dele de volta... Do Satsuma, não, mano... Tá saveiro, né, velho... Que é aquilo, mano... Então, ó... Eu testei o carro... Com... É... Eu peguei um vídeo na internet, mano... O que que eu fiz? Pra vocês entenderem legal... Deixa eu mandar os salves agora também, mano... Ó... Tô com o celular da minha mulher... Não é meu, viu, mano... Porque... Cês tão ligado que eu tô sem telefone... Eu não consigo parar de gastar com o computador, mano... Que eu consigo comprar um telefone, velho... É... Que que eu fiz, mano... Eu peguei uns vídeos na internet, no YouTube, né... E... E, mano... Do... 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 Tipo... Saveiro Turbo, Go Turbo, 1.6 AP... Aí tá lá os vídeos... Se vocês procurarem, cês vão... Ah, outra coisa, mano... Arrumei o volante... Ó... O meu bagulho ficou louco... É... No... No... Jogando, mano... Cê vai ver aí nos testes... Tava uma bosta o volante... Qualquer coisinha a gente rodava, né, mano... Então aí eu entrei no... No... No site aí... Obrigado, Eric, mano... Né... Deixa eu confirmar... Se foi o Eric mesmo que... Que me falou... Porque... Obrigado, mano... Eu vou... Eu vou... Eu vou indicar ele aí... Pra você que já teve problema com o volante, mano... Eu vou até indicar o cara... Mano... Quem falou do volante... Cês não tão ligado a diferença que deu, velho... Na porcentagem, ó... Foi o Eric Fonseca... Eric... Que abraço... Um grande abraço pra você, mano... Tomara que cê veja esse vídeo, velho... Você é... Mano... É aquilo, né, mano... Tem gente que a gente quer ajudar pra caramba, velho... E os caras não tá nem aí... Caga pra nós, velho... Tá ligado? Você ajuda, 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 ajuda... Quando você precisa, mano... É assim, ó... Você é o último a ser lembrado... Mas tem uns mano que você nem conhece... Tipo o Eric aí, ó... O Eric é um mano que... Mano... É... Tá ligado? Eu nunca fiz nada por ele, mano... Ele simplesmente entrou no meu canal... Ele simplesmente me acessou... Me adicionou no Face, mano... E me ajudou pra caramba... Sem eu ter pedido... Ele só de assistir meus vídeos... É... Porque ele pelo menos assiste meus vídeos... É... Só de assistir meus vídeos... Ele já falou... Vini... Ô, alemão, né... Você tá com esse problema e tal, mano... Pega essa dica aí... O mano fez... Ele estudou e tal... Então, velho... Na moral, né, mano... Tem cara que merece mesmo... Mano... Que a gente corre junto... E tem cara que merece, mano... É só desprezo, tá ligado, meu brother? Mas aí o futuro vai dizer pra esses caras aí... Que é, mano... É... Tá ligado, né, mano... O futuro diz... O futuro mostra, né, mano... É daquele jeito... A nossa parte a gente faz... E é isso que eu falo pra vocês, mano... Faz sua parte, velho... Que é... Que é a melhor coisa que você tem pra fazer... Beleza, beleza? Então, sem mais delongas... Assiste aí os vídeos... Enquanto isso aqui... Eu vou trocando o... As rotas aqui da Saveiro... Porque esse pneu não virou... Pra... Pra Saveiro Turbo... E assiste aí os vídeos... Comparativo aí... Eu tentei chegar o mais perto... Da realidade... Dos turbão... 1.6 com 1kg... 1.6 com 2kg... Tanto que vocês vão ver aqui no painel, mano... Eu não vou colocar... É... Vídeo comparativo... Porque eu não peguei, né, mano... Eu não vou pôr vídeo dos caras no meu bagulho... Mas... Vocês vão ver que chegou bem perto da realidade... Fica aí com... Com os vídeos... E daqui a pouco a gente volta... Pra levar... O... A Saveiro lá no mecânico... Pra pôr o para-brisa... Beleza, beleza? Assiste aí, mano... Vambora levar as rodelas ali, ó... Pra uma delas, né, mano... Ó... Segura a cabrinha... É louco, mano... Pôr na moral, mano... Que merguloso... Tô pôr sim, tu não... A gente tem pedido esse porta do volante Ficou bom, hein, mano A porta do volante Tá daquele jeito, mano Tá azul Só o volante mais no centro, só, eu acho Breca, Gabrita, breca Bom, pegar a nossa roda, né, mano, brother Deve estar bagunçado, mano É segunda-feira, tio Espero que ele não está aí, mano Tá Ó, ó, a pinosa, ó Ah, a pinosa, mano Sempre pinosa Tá com o pai? Vai Fazer, né, mano Se quiser, tá, né, mano Ó Tando liso para a Jorvin Ah, velho O cara fica louco, mano O cara bravo, mano O cara bravo, mano Pela jarvisiense Vai jogar esses vitro fora, mano Vai jogar esses vitro fora, mano Olha, né, mano Vai ficar no limbo Fazer, ia ficar no limbo Fazer, né, eu vi o seguinte, mano Vamo... Vamo testar esses pneus aí Se o bagulho ficou bruto mesmo Se o bagulho ficou bom, mano Nossa, os caras dando uma bolada no carro, mano E aí, rapaziada, escolhi uma forma de gravar sem lag, mano, e desabilitar tudo, ó, tá liso, mano, cê é louco. Fazer o teste na pista, né não, o melhor jeito de testar aí o lag, ó, ver se não dá nenhum lagzinho mesmo, é ali, ó. Ah, foi medalha do PN, ó, dia, ó. Me dá um, ó, 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 ó. Vamos lá, vamos lá. Ei vittu, me enhecei pittu jo. Tu oot kyllä yks kyrvän syylle. Omaa suu kalmala nua. Vai que vai. Bravo! Bravo! Vai tocar esse pneu aí, mano. Esse pneu não vira não, cê é louco. O caveiro quer decolar, velho. Ele é muito leve, né, mano? Aí não, né? Aí trollou. Olha o pneu. Olha o pneu. Vai, velho. Tiramos aquela pinosa. Vai passar pelo pneu, mano, aqui, ó. Olha a marca de pneu vingando, velho. O pneu vai estourar, mano. Não vai aguentar, não. É louco. É louco. Não vai urgencyので. Não vai terá. Olha, ó. Não vai passar pelo pneu. Ah, foi na maldade, né, mano? Foi na maldade, né? Puta, aí, ó. Foi na maldade, né, mano? Mas tá bom. Ixi, mano. Eita, mano. Olha o que os caras fizeram, mano. Foi o capotou carminhão, velho. E aí, doido, tá bem, mano? Tá bem. Tá bem mesmo. Tá bem... Tá bonzão, né, mano? É, mano, não adianta. Rachinhas... É, mano, não adianta. É, mano, não adianta. É, parece que o cara tá parado, mano. Mas tá bom, né, mano? Deitamos de novo. É louco. Vou pro poço. Chega. Chega de boa. O pneu aguenta, hein, mano. Tá estressadão já, mano, ó. O pneu é zoado, mano. O pneu é pra terra, né, mano? Achei que aquela provocadinha, ó. E aí, evicto, evicto. Oh, ei jaksa katoa sun naamás. E, manos? É só racha. Oi, o carro já quer andar, velho. Ó, o jogo ficar lisinho, mano. Isso é louco. Ah, mano. A moral. E aí, filhão? Aquela cutucadinha que os caras vai, ó. Sumi com o Pera Jarve, mano. Pera Jarve virou, mano. Ó, tem um Palácio City, velho. Pera Jarve virou, puta, mano. O outro rosgou, mano. Não costuma não, hein, mano. Só porque eu quero rachinha, velho. Mas não costuma não, hein, mano. Não costuma não. Mas não tem nem onde você bater, velho, vai. Mano, eu tirei tudo. Não tem nem onde você encostar, meu filho. Não tem desculpa pra mim hoje, mano. Não tem nem onde você é. Ai, mano. A cidade ficou lisa, velho. Vamos lá. Vamos. Tirar essas brincadas aí, você é louco, tio. Bora, bora, bora. Vamos. Nossa, mano, seu maluco morto ali, velho. Os caras atropelaram o humano. Pô, vocês estão do mal também, mano. Acho que a turbina já foi puçada. Saiu já era, mano. Com esse pulo aí, ela pula. Ela vai encher o quê agora, hein? Não quer a turbina do carro com o maluco, mano. Não quer a turbina do carro. Vamos atrás do velho primeiro, vai então. Bora, ó. A válvula fechou, mano. E aí, velho, vambora, mano. E pronto, vamos. Ó. Ui. Aí, velho. Maldade, mano. Maldade total agora. Quebrou as putas, quebrou as suspensão. Quer ver? Olha o pneu que vai, mano. Ó. O cara conseguiu. Mano, eu desativei tudo pro cara não bater. Vou sair com você não, mano. Relaxa. Relaxa, me virou uma pista de drag, mano. Se liga. Olha o amarelo já foi, mano. Bora, tiozão. Para que seu brigo já tá lá na frente. O amarelo já tá além aqui, ó. Vamos esperar o cara, mano. Até aqui a gente passa essa velocidade e decola, mano. Muita pressão, mano. Olha, só patina. Ô, garoto. Ó. Vamos de ré, vamos de ré, vamos de ré. Volta, 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 volta. É voltar, mano. Ah, busca. Diminuir a pressão em busca. Aí, mano, eu vou morrer. Vai bater três vezes por hora, velho. Caramba, mano. Nossa, mano. Volta pra uma pista, volta pra uma pista. É, nem a bateria soltando. Eu nem acredito, não. Tá, mano, vai bater os trezentão e a gente vai explodir. Explode o motor, velho. Explode o motor, explode o personagem, explode tudo. Peneiro zoado, não gostei, não. Descens isso. Descens isso. Descens isso. A CIDADE NO BRASIL 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 OK PIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO ARTU greetings Vamos testar a sábado né, vamos ver o pneuzinho meu como é que ficou. Vamos testar a sábado. Vamos testar a sábado. Vamos ver o pneu. Vamos ver o pneu. Vamos ver o pneu. Vamos testar a sábado. É pura! Que boas rodas naquela samba, mano Puta velha, eu não quero perder as rodas, mano Tá esperando, tá vindo uma banha, hein Ó 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 Vai, vai, roda, 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 vai, 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 Lickity É aí, mano É curar, hein Vamos ter em placa, mano Ó Ó Que bolinho Puta, mano É Precisa de botar a mão na dor, mano É É Ó 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 Tchau, tchau Tchau, tchau É isso aí né rapaziada Então tamo aí trocado Vocês viram aí Mano, eu tô fazendo de tudo Pra tá disponível Vai ser o primeiro mod meu né Que eu vou disponibilizar pra galera Então eu quero que seja um mod da hora né mano Eu quero que seja um mod é perfeito Tá ligado velho Eu acho que é aquilo Eu foco no conteúdo Eu vou e faço mano É um bagulho que é meu É meu É pode ver Como eu já disse várias vezes aqui Eu já vou mandar um salve Pra finalizar o vídeo Mas como eu já disse várias vezes aqui mano É eu faço isso aqui por gosto Por vontade própria né O brother perguntou até como faz aí Pra ver o barato da monetização né E bom, eu não sei tio Porque eu não quero É Propaganda nos meus vídeos mano É o que eu falei O YouTube vai meter propaganda nos meus vídeos Eu não quero brother Então eu não vou Bom, não vou liberar monetização Eu sei que tem uma hora Que ele vai e começa a colocar mano Porque não tem jeito né mano A gente já chegou aí ó Eu tava vendo aqui as estatísticas Nas últimas Nos últimos 26 dias A gente teve É Praticamente mano Mil inscritos né A gente tá com 1.200 Então O canal tá com uma semana E oito dias De vídeos postados Um mês e oito dias De vídeos que eu posto né Mano Então Velhão É daquele jeito né mano É Eu vou disponibilizar esse mod Perfeito Pode ver aí que tá ficando bom mano Vocês viram aí que o bagulho tá mudando E agora as perguntas e respostas Aí pra galera É O Berg Veta Perguntou Onde ele consegue baixar essa casa Já te mandei o link O Berg Tá aí na descrição Mandei o link do vídeo Pra você mano Respondo pra todo mundo Felipe Belles Aquele salve né mano Falou Pô O vídeo tá cada vez ficando Cada vez melhor Até a nostalgia né Felipão Você é o cara mano Você Você anima meus dias brother Obrigado irmão Fortex Aquele abraço irmão É Pro Pedro Enrico Que foi o primeiro A dar like né Da hora moleque Tamo junto Felipe Souza né Perguntando o nome da música Mano Quem me deu essa música Que presente foi o Ronaldinho E eu uso ela em todos os vídeos mano Eu sou mó noob Pra Pra editar vídeo moleque Você tá ligado né mano Mas desculpa aí Eu não Eu não Eu não consigo Eu não consigo passar aqui mano Me adiciona no face mano Eu tento te passar por lá velho Eu sou no vídeo de computador A única coisa que eu sei fazer É jogar mano É É o melhor né Eu só sei dirigir Porque mano O jogo é muito Tô chegando muito perto da realidade E E E sem fazer mod agora Porque mano Eu peguei aí o Mano Eu peguei aí a A visão do Chrome né mano Fui atrás do Chrome aí Fui na rasteira dele Eu gostei pra caralho do trabalho Pra caramba do trabalho do cara né mano E aí meti bronca Entendeu Mas é isso velho Felipe Felipe Souza Então aquele abraço pra você Vini Play mano Da hora moleque Obrigado pela live Mano Você tá sempre pronto aí Pra ajudar Você é um cara da hora mano É um moleque novo Mas é um moleque cabeça né mano Nunca foi interesseiro Nunca foi nada Você é da hora moleque Da hora mesmo É humilde E nós todos A única coisa que a gente vai levar Dessa vida né mano É quem a gente foi velho Tem que ser assim mesmo Mano Da hora O L É Mano Você é um cara também moleque Da hora Né É O idiota mais legal Tem ele me manda salve O idiota Mano Aquele salve Me dá o nome né mano O idiota mais legal né Você deve ser o cara idiota Mas é legal É igual eu então né mano Ricardão Aquele salve Denilson Souza Salve pra você meu brother Pro João Otávio né Porra Aquele salve maroto É Felipe Souza Eu já falei Pra desligar os espelhos mano Eu prefiro desligar a cidade Mas os espelhinhos Eu gosto deles Por causa do rachinha Tá ligado Por isso que eu não desligo os espelhos mano Evolution Tem palavra né Pro Leandro Helenice Tem palavra mano Tamo junto Rafael Cardoso né mano É Aquele salve maroto Pro Emerson 244 Aquele abraço Tá ligado Tamo junto Mano Vocês mano Vocês são fenomenais Brother Vocês são fenomenais mesmo Vocês são da hora Mano Tamo junto mano Salve 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 Pro Mateus 54281 Faz a turbina Pra comprar na revista Eu vou terminar o mod mano Eu vou tentar fazer sim Mas eu acho que não vai ter como Isso daí já é mais complicado Eu acho que vocês vão ter que baixar o mod Né Então eu vou mandar o mod Vou mandar o áudio Tá ligado Vai o mod Vai o áudio do mod Que eu vou explicar Fazer um vídeo de como você instala E como você mexe na configuração da turbina É um parafusinho Porém mano Vocês não vão apertar aquele parafusinho da turbina Vocês vão até o parafusinho Né E eu tô usando a tecla É Eu não me Eu não lembro qual tecla que eu tô usando agora Mas é uma tecla que você vai apertando pra dar pressão Então A cada tecla são 100 gramas a mais Que você usa né mano Se eu não me engano é o mais É o mais e o menos Aí você vai dando mais, 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 mais E aí você tem que fazer de cabeça né Pra saber qual é a pressão que você tá usando Beleza, beleza Eu aconselho subir né De 100, 100 gramas Porém mano Tem jeito Tem nego que vai querer colocar 10 quilos né mano O carro já sai quebrando Já vou avisando Beleza Mas já tá com a boca Tá liberado E pro JH Passa esse turbo aí JH Tá respondido já a sua pergunta Beleza, beleza Obrigado, obrigado rapaziada Eu fui mano